Depois de muito tempo acordado E agansado de todo o sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Me sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando as paixões recolhidas Em delírios, em felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Amor Amor Que saudade Quando acordei E não te ver Amor Amor Como é triste Acordar E não te ver Amor Como é triste Acordar E não te ver Amor